Caiu e voltamos. Integridade. Vamos lá. Deixa eu fixar aqui o tema antes da gente começar a live de hoje. Bonjour, boa tarde e boa noite. Já vou falar logo tudo. Gente, me conta aí como vocês estão até o pessoal entrar e a gente começar a falar sobre a live. Como vocês estão? De onde vocês são? Como é que tá aí a rotina de vocês? Compartilha aqui um pouquinho comigo antes da gente conversar um pouquinho sobre o devocional. Eu tô tentando, gente, me adaptar aqui nos meus horários pra eu... Eu tô com um objetivo que tá mudando um pouco as minhas estruturas e uma delas é eu trabalhar minha rotina do sono. Então, tô trabalhando agora uma rotina inteligente dentro de uma metodologia que eu tô acessando agora e essa rotina inteligente diz que eu tenho que desmembrar o meu sono em três blocos. Então, pra mim, tá sendo um desafio, mas existe uma garantia de que se eu fizer isso da forma correta, isso vai me ajudar mais na minha performance, a nível de desenvolvimento do corpo e a nível de mentalidade também. Então, é... Essa mentoria que eu comprei é uma mentoria, um mastermind que vai trabalhar esse next level, né? Vai levar o meu nível pra cima. E pra isso eu vou precisar fazer umas adaptações. E... Pra eu conseguir fazer live com vocês num horário que agrade todo mundo, já anota um código. Eu vou ter que me desagradar. Então, não passe por cima de você, dos seus objetivos, das suas metas para agradar alguém, mesmo que agora eu esteja desagradando vocês, tá? Então, eu tô precisando readaptar aí. Eu tenho duas alternativas. Ou eu faço essa live às sete da manhã, mas aí eu tenho que correr muito porque eu faço uma mentoria de cinco às seis e meia. E aí eu tenho que tomar café correndo de seis e meia até às sete para eu conseguir fazer o devocional e ir pra academia às oito. Então, como às oito eu já tenho um compromisso certo na academia, eu pago o personal exatamente por isso. Pra eu não fugir da academia. Não é porque eu amo, não, tá, gente? Mas, como eu sei que tem alguém lá, eu sou uma pessoa extremamente comprometida. Então, eu chego no horário certo. E... Então, eu não posso fugir desse compromisso. Daí, quando eu volto, eu tô muito cansada. Eu vou trabalhar o quê? Eu vou fazer uma ioga pra restaurar e pra alongar. Tomo um banho e vou ter que dormir mais um pouco. Então, eu vou ter que fazer um bloco de sono de nove e meia, dez horas, mais ou menos, até onze, onze e meia. E aí, eu tô querendo fazer esse devocional às onze. Perdão, às doze. Ao invés de fazer às sete. Vamos ver como é que vai ser esse horário de doze horas aí. Se a galera vai aderir, se a galera vai vir mais do que de sete. Se a gente vê, se eu ver, no caso, que o horário de sete tá atendendo mais, eu vou fazer um esforço para passar pras sete. Se não, eu vou manter às doze mesmo, que vai ser um horário mais leve pra mim. E a gente vai fazer o que tem que fazer, né, gente? Apesar de estarmos na metade de novembro, faltam basicamente, o quê? Quarenta dias pra acabar o ano. Gente, em quarenta dias, a gente ainda faz muita coisa. Em quarenta dias, a gente ainda pode cocriar a nossa realidade. Pode mudar o momento que a gente tá passando hoje. Mas, além da gente mudar algo que a gente não esteja gostando hoje, a gente já pode planejar 2023. Então, eu vou usar esses dias pra falar do devocional, mas eu também vou compartilhar um pouco com vocês sobre essas rotinas inteligentes, sobre esses planejamentos, porque isso vai fazer vocês saltarem de um nível pro outro. Não tem como a gente atingir algo que a gente almeje na nossa vida se a gente não tiver constância, se a gente não tiver ações direcionadas, se nós não tivermos rotinas inteligentes, mas, principalmente, se nós não soubermos onde a gente tá e pra onde a gente quer ir. Então, esses quarenta dias podem ser dias que a gente vai precisar falar sobre integridade, a gente vai precisar falar sobre detox, a gente vai precisar falar sobre limpeza. E limpeza em todos os sentidos. No sentido da energia, no sentido de pessoas, no sentido do que você considera como propósito, do que realmente você quer pra sua vida. Então, tem muito assunto pra gente falar aí até o final do ano, tá? Não esperem resultados diferentes em 2023 pulando ondinhas, comendo sete uvas, comendo lentilha, somente no Natal e Ano Novo. Então, a gente precisa fazer as coisas acontecerem com consistência, com congruência, com verdade, com essência, pra que a gente possa, de fato, ter os objetivos que a gente traçou pra nossa vida. Então, ainda dá tempo da gente correr atrás do prejuízo de 2022, mas já planejando e pensando na vida extraordinária, nos planos extraordinários, no aumento do meu negócio, no relacionamento que eu quero ter pra 2023, tá? Gostaria de ficar aqui, mas vou ter que trabalhar. Entendo, essa live vai ficar salva. Depois, se vocês quiserem, compartilhem, assistam. Enfim, gente, o meu intuito aqui não é monetizar isso. Essa live vai ficar aqui. Então, se interessar vocês voltarem, ouvir, compartilhar, comentar, pedir pra eu fazer outra live, um outro formato, coloca pra mim, fala comigo no direct, que sempre que possível eu faço o que vocês me pedem, desde que isso não passe por cima de mim, certo? Foi o primeiro código aí que eu coloquei pra vocês hoje. Não faça algo para agradar o outro se isso te desagradar. Então, vai lá e já começa a praticar isso. Mas vamos lá, gente. Vamos pro devocional e depois a gente conversa um pouquinho mais. O devocional de hoje, dia 11 de outubro, ele fala sobre integridade. Não calunie ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre a verdadeira amensidão para com todos os homens. Então, isso aqui tá muito ligado à forma como a gente se olha. O nosso autocuidado, o nosso autoamor, a nossa autogentileza. A forma como a gente se trata vai automaticamente mudar a nossa autoestima, mas principalmente vai mudar a nossa autoimagem. A nossa autoimagem tá muito ligada à forma como a gente se enxerga e isso vai reverberar pro outro. Eu ensino o outro, consciente ou inconscientemente. Lembra que eu falo muito sobre protagonismo, inconsciente ou consciente? A gente ensina o outro como a gente gosta de ser tratado. Então, quando eu trato alguém com integridade, quando eu trato alguém com respeito, mesmo essa pessoa não merecendo isso, eu estou ensinando essa pessoa de uma forma inconsciente que Ei, não é porque você fez o que você faz, não é porque você tá ferida, não é porque você tá aí jogando e destilando todo o seu veneno pra mim que eu tenho que receber isso. Porque um elogio ou uma crítica só são elogios e críticas quando você absorve, quando você recebe. Quando não, são apenas palavras. Então, a gente tem que assumir a autorresponsabilidade da nossa vida e parar de terceirizar as coisas. Então, a gente tem que parar de terceirizar. Ah, porque o outro falou isso de mim, eu tenho que assumir isso como uma premissa, como uma verdade. Quando, na realidade, é você quem determina a sua verdade. É você quem determina a sua realidade. Então, para de julgar, para de apontar, para de reclamar. Escolha não ser vitimista. Escolha fazer escolhas mais leves pra você. Então, por exemplo, quando eu falo Ai, tudo na minha vida é difícil, eu posso ressignificar essa palavra e colocar eu escolho que isso seja fácil. Entende? As nossas palavras são decretos. Elas podem ser decretos que vão me elevar, decretos que vão trazer bênçãos pra minha vida, ou podem ser decretos que vão trazer maldições. Então, toma muito cuidado, porque a nossa língua é pequena, mas ela faz um estrago enorme na nossa vida. Entende? Bom dia, boa tarde. Entendeu? Então, a gente tem que começar a ressignificar as nossas palavras. E por mais que a gente fale de forma inconsciente, que a gente abra a boca e comece a falar besteira, porque é normal, eu também sou um ser humano, isso acontece comigo. Eu falo, mas ao mesmo tempo eu ouço o que eu falei. Entende? E aí eu falo, caramba, não precisava ter falado dessa forma. Então, seja humilde, pratique a vulnerabilidade, ressignifica isso. Entende? Que você vai ver que é muito mais fácil a gente agir nesse sentido do que a gente ficar apontando o dedo, rotulando, criticando. Quando a gente rotula, critica, indica, isso tá falando muito mais sobre a gente do que sobre o outro. Tá falando que tem algo ali em você que você está observando no outro, porque isso a gente chama dentro da física quântica, dentro da neurociência, de hormônio espelhamento. Então, se eu consigo enxergar algo de bom no outro, é porque eu tenho esse algo de bom dentro de mim. Mas de igual forma, se eu consigo enxergar algo de ruim no outro, é porque eu tenho isso dentro de mim. Então, é a gente começar a trabalhar essas toxinas que vão inflamar a gente de medo, de vitimismo, de arrogância, de ego. Começar a trabalhar isso diariamente pra gente não se inundar dessas toxinas. Lembra que eu mostrei isso aqui pra vocês, ó, em uma live? Esse aqui é o meu monstro. Eu deixo ele na minha frente. Então, toda vez que eu tô com vaidade, com arrogância, com ego, com orgulho, ó, que são as toxinas que eu tô trabalhando ultimamente, eu olho aqui pra esse monstro e falo, ei, quem manda sou eu. Eu sou responsável pela minha vida. Então, a gente tem esse poder. Deus é tão incrível e tão maravilhoso que ele dá esse poder pra gente. A gente tem que saber o que a gente quer escrever na nossa vida. Entende? Então, vamos começar a virar essas chavezinhas aí, tá? Vamos lá. Tempos modernos trazem muitos benefícios, mas note, mas note o que também se passa à nossa volta. Guerras, abuso de crianças e mulheres, desmatamento e uma infinidade de problemas como resultado da ação do homem no meio em que vive. Pensando nos vizinhos, parentes e amigos, poderíamos ter um porto seguro ao nosso lado. Alguns parecem boas pessoas, mas quando nos deparamos com suas condutas, nem sempre são exemplares cidadãos. É impressionante o que temos visto. Pessoas tirando proveito umas das outras, pais dando maus exemplos ao educar os filhos. Assim, as novas gerações ficam sem um padrão confiável de conduta. No livro de Daniel, sua história mostra o seu procedimento íntegro, apesar das lutas que passou. No texto de hoje, vemos o resultado de sua atitude como um homem que andava retamente nos caminhos de Deus. A própria rainha orientou o rei a ouvir Daniel, devido ao que já havia feito antes por aquele império. A sua força não provinha de conchavos com líderes ou de agir com esperteza diante dos perigos. Ou agir com esperteza. Diante dos perigos, ele se mantinha em paz com Deus, pois o buscava três vezes ao dia por meio da oração, agradecendo pelo que ocorria. Por isso, foi lançado na cova dos leões. Ele se manteve firme e não teve receio de pagar o preço a obedecer a Deus. Viver sem Deus é como andar na escuridão. Onde buscar a direção? Parece que não há lugar do aprendizado para a vida correta pelo ensino dos homens. O padrão só será encontrado na obediência à palavra de Deus. Nela, encontramos estas afirmações de Jesus sobre ele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a mim. Livro de Jó 14, 6. E eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jó 8, 12. Aquele que com fé entrega a sua vida, a ele encontra o melhor modelo a seguir. Somente na Bíblia encontramos o padrão correto para sermos íntegros diante de Deus e dos homens. Bonita essa passagem, né, gente? Para quem entrou aqui de paraquedas, esse devocional é algo que eu trago dentro da minha rotina inteligente para eu poder ler todos os dias. Então, tem pessoas que fazem afirmações, eu também faço. Tem pessoas que escrevem no livro da gratidão, tem pessoas que leem um versículo da Bíblia, tem pessoas que colocam orações para ir fazendo ao longo do dia, cocriações. Tem pessoas que colocam lá a sua rotina de músicas, podem ser de religião, podem ser para ativar a nossa farmácia interna, enfim. Quando a gente fala de rotina inteligente, eu estou mostrando para vocês que a gente tem como mudar os nossos hábitos. Que os nossos hábitos vão determinar, nossos hábitos e as nossas escolhas vão determinar a nossa frequência. E a nossa frequência, ela fala muito sobre a nossa integridade. Por que eu estou comentando sobre isso? Eu acho importante a gente falar um pouco sobre integridade. Hoje, o nosso mundo, ele é um mundo que está muito veiculado a prazeres hedonistas. Está muito veiculado a prazeres momentâneos da carne. Então, é muito tentador quando um amigo ou uma amiga sua te convida para ir num barzinho, te convida para ir numa balada, te convida para você curtir a vida. Como se curtir a vida fosse você se distanciando da palavra, do propósito, fosse você se desconectar daquilo que você nasceu para ser. Daquilo que você realmente veio para o mundo, para transbordar. Eu acredito muito nisso, tá, gente? Então, voltando, a gente, muitas das vezes, a gente se apega nesses prazeres hedonistas e momentâneos porque, na realidade, a gente está querendo fugir de algo. e essa fuga do nosso presente faz com que a gente não tenha uma projeção de futuro e faz com que a gente fique presa ali num passado porque a gente está se vitimizando, a gente está reclamando, a gente fica voltando ao que aconteceu com a gente e no nosso tempo presente a gente fala ah, eu já me dediquei tanto a relacionamento falido, eu já fiz tanto por pai, por mãe, por vizinho, por papagaio, por periquito, não tive valor, então eu vou curtir a minha vida. E essas fugas podem vir através de compra, através de comida, pode vir através de excessos de noitadas, de prazeres, de bebida, de uso de drogas, enfim, todos esses prazeres que a gente considera muito bons para o nosso momento presente, eles não vão mudar o que aconteceu com você no passado, mas principalmente eles não vão transformar o que você quer que aconteça com você na sua vida. E por que que eu estou falando isso e linkando isso à integridade? Muitas pessoas que estão ao seu lado hoje, que você considera como pessoas de alto valor, com pessoas que vão trazer algo para a sua vida, que somam com você, são pessoas que se você se desconectar e quando eu falo isso é algo que pode agradar ou não aos outros e está tudo bem, eu prefiro falar porque eu precisei ouvir isso para me desconectar de energias, pessoas, vampiros, âncoras, a gente precisa ouvir aquilo que a gente não quer muitas das vezes e muitas das vezes a gente considera que essas pessoas que estão ao nosso lado, que a gente julga que são pessoas íntegras, vão ajudar a gente a passar para um próximo nível, só que não, elas não vão. Quando a gente senta numa mesa onde a gente ensina e não aprende, você está na mesa errada. Quando você está em um lugar onde as pessoas só te chamam para vivenciar o hoje, aproveita o hoje porque o amanhã você não sabe o que vai acontecer com você, muda de ciclo. Então, anota mais um código, novas pessoas vão te trazer novas ideias, novos caminhos, novas ações que vão te levar para novos resultados. Então, novas pessoas vão te conectar conectar com novos caminhos que vão te trazer novas ideias, que vão te gerar novas ações, que vão te dar novos resultados. Você não vai ter esses cinco caminhos se você continuar na roda dos prazeres imediatos, momentâneos, dos prazeres do mundo, carnais. entende? Então, não estou dizendo, gente, que vocês têm que ler a Bíblia, não estou dizendo que vocês têm que ir para uma religião, não estou dizendo que vocês têm que agora, do nada, largar todo mundo, não. Mas faz um detox, dá uma olhada para dentro de você, agora. Aproveita que faltam 40 dias para acabar o ano, faz essa limpeza por você, dá uma olhada no teu ambiente, como essas pessoas que estão à sua volta se comportam. O que elas falam? Elas estão sempre reclamando, se vitimizando, se colocando no banco do coitadismo, do coitadinho, mendigando do governo, mendigando do outro, porque ela tem um buraco imenso nela e que ela não sabe como se completar. virou a chave. Entende? Quem são as pessoas que você frequenta? Quem são as pessoas que você acessa diariamente? O que essas pessoas falam? Como elas se comportam? Como elas agem? Qual é o padrão de comportamento que ela tem? Essa pessoa é próspera? Essa pessoa é abundante? Essa pessoa transborda para os outros? Porque tudo é um ciclo. A gente precisa aprender. A gente precisa digerir. Isso é a sabedoria. E o terceiro estágio é a gente transbordar. Então, depois que eu entendi como é que se faz, eu tenho que ensinar o outro. Entende? Então, o fato de eu vir aqui hoje, eu não precisaria estar aqui abrindo live, eu não estou vendendo nada. Eu não precisaria tirar uma hora do meu dia para ler um devocional para vocês se isso é algo que eu já faço para mim. Isso é uma rotina que eu me propus a fazer, porque isso aqui é algo que traz um benefício incrível para a minha vida. Mas eu já acessei a parte da sabedoria e agora eu estou no nível do transbordo. Eu precisei me desconectar com tudo que me fazia mal, que me intoxicava de alguma forma, que não fazia eu prosperar. Eu fui para a parte da sabedoria, eu estou passando um vale muito foda na minha vida, muito foda. Eu tive que me desconectar de coisas que outras pessoas disseram para mim, Ranielle, você é louca, você vai se desconectar disso? Eu vou. Eu preciso passar por esse vale para que eu chegue lá no pico. Entende? Então, muitas das vezes a gente precisa passar por vales. Só que pensa que os vales sempre tem que ser ascendente e nunca descendente. Cair faz parte do processo de crescimento. Errar também. A gente só não pode continuar errando nos mesmos erros. Entende? Então, ora, você vai subir para o nível. É igual a bexiga. Quando a gente sopra ela, mesmo que acabe todo o ar, ela não volta para o mesmo lugar. Ela ampliou, ela cresceu. É assim que acontece com o seu cérebro. E é assim que tem que acontecer com o seu ciclo de amizade, profissional e afetivo. Se a pessoa que está com você não está conectada, não quer crescer, não quer prosperar, você precisa se desconectar disso. Eu precisei me desconectar de relacionamento, de pessoa, de ciclo, de profissão. Eu decidi que 2022 seria um ano que eu ia encerrar muitas coisas na minha vida. E isso foi traçado em 2021. Na pandemia. Na pandemia, eu peguei o meu caderno, eu tenho um caderno que chama-se Caderno do Impossível. E aí eu anoto ali tudo o que eu quero. Tudo o que eu quero. E ali eu fico testando se realmente eu quero aquilo que eu escrevi que eu quero. Entende? O ano inteiro eu vou me testar. Eu vou olhar para ver se realmente aquilo está ligado com a minha essência, com os meus valores. E aí eu olho para aquilo ali e falo, opa, isso aqui não está mais alinhado com o que eu quero para o meu futuro. E está tudo bem. A gente pode mudar de rota. A gente pode mudar de opinião. Aliás, todas as vezes que a gente vai acessando mais conhecimento a gente vai mudando de alguma forma. A gente vai se transformando porque as pessoas que começaram a fazer aquele procedimento, aquele processo, não são as mesmas. A gente expandiu a consciência. A gente mudou a nossa mente. Por isso eu falo sobre mindset trincado. É a gente começar a trabalhar mesmo os gominhos do nosso cérebro. É fazer uma academia todos os dias da mente. E quando a gente vai aumentando o nosso nível, é incoerente, é incongruente a gente estar com pessoas que não acessem o mesmo. Entende? Então eu primeiro tive clareza. Eu entendi aonde eu estava. Para onde eu queria ir. Depois eu comecei a acessar tudo que eu precisava largar. E mesmo que eu tenha que passar pelos vales que eu estou passando, que não são poucos, eu entendo que esses vales vão trazer um novo, vão ressignificar, vão trazer uma nova relevância para a Ranielle de hoje. Estou agindo com sabedoria. E a terceira parte, o terceiro estágio, é o que eu vou fazer agora. 2023 vai ser o meu ano de transbordo. Vai ser o ano que eu vou entregar como eu nunca entreguei para ninguém. Eu vou transbordar, eu vou falar, eu vou trazer o meu conhecimento, eu vou ajudar pessoas. porque eu já entendi que quando a gente acessa realmente o nosso propósito, a gente tem que ajudar pessoas a acessarem os dela. Então, eu espero de coração que isso aqui possa ajudar vocês em algum estágio, em algum momento. Não digo que tudo que eu estou falando aqui são verdades, a gente precisa também entender e pegar, olha, isso aqui que a Ranielle falou faz sentido para mim. Pega isso, vou usar. Isso aqui não faz sentido para mim. Pega isso, agradece a pessoa que te deu esse conhecimento, pega essa pecinha desse quebra-cabeça e descarta. Então, todas as pessoas que passam pela nossa vida, todos os mentores, todos os livros, todos os filmes, todas as pessoas que passaram pela tua vida, sejam elas boas ou ruins, elas foram pequenas peças que você em algum momento do processo precisou se conectar com elas, mas que num outro momento pode ser que essa peça não te sirva mais e está tudo bem. Daí você pega essa peça, descarta em gratidão, não apontando o dedo, não julgando, não rotulando, tá? Lembra da integridade, então pessoas íntegras não julgam, não apontam o dedo. Você pega o de melhor que você vai aprender com aquele insight, com aquela lição. Eu sempre me questiono, gente, isso aqui está acontecendo comigo, não é pelo outro, não é pelo homem que te traiu, não é pela tua amiga que te traiu, não é pela pessoa que você colocou uma expectativa e essa pessoa não atendeu os seus anseios e você se frustrou, mas é sobre você. Você precisa olhar para você e falar assim, opa, de todas essas pessoas aqui em comum, o que que tem? Eu. O que que eu preciso aprender com isso? O universo está ali, o tempo todo, em um esforço colaborativo, colocando pessoas próximas de você, porque sim, nós criamos 100% da nossa realidade. Então o universo, em um esforço colaborativo, ele coloca pessoas que estão alinhadas com as suas crenças para te provar que você está certa. E aí, ao invés de você entender o recado, você vai lá e aponta o teu dedo, você vai lá e julga e fala, tá vendo, eu não falei que todo homem era filha da puta? Tá vendo, eu não falei que eu não podia acreditar nessa pessoa que ela ia me sacanear? Tá vendo, eu não falei que ele ia me trair? você cocria a sua realidade, seja ela boa ou ruim. Aceita que dói menos. Aprende com isso, aprende com o seu vale, para quando você subir para o teu pico, você ter mais resistência, você se tornar antifrágil. Isso não significa que você não vai cair de novo, mas quando você cair, lembra da bexiga? você não vai voltar para o primeiro estágio, a sua mente expandiu, a gente já começou a trabalhar essa musculação, entende? Então você já vai acessar uma outra coisa, uma outra realidade. Quando eu acesso essa outra mentalidade, essa outra realidade, a minha mentalidade muda e com isso, eu vou ganhando mais um degrau e mais um degrau e mais um degrau e mais um degrau e é assim que é a vida. Entende? Faz sentido? Não vou falar coisas muito profundas, não, gente, senão vocês vão falar Rania, ele está louca de começar a falar sobre isso agora. Então eu vou falando um pouquinho a pouquinho para vocês irem acessando os conhecimentos que são necessários para a gente começar e a dar novos passos na nossa vida. Obrigado, meus amores, vocês que são maravilhosas. Fiz isso ontem, dói, mas vale a pena. Amor próprio, exatamente isso, Nath. Amor próprio na veia. A gente precisa tomar injeção de amor próprio todos os dias. Gente, amor próprio é filho de autoestima e segurança e confiança. Então o amor próprio é algo que a gente tem que nutrir todos os dias. O amor próprio tem que ser retroalimentado e sustentável por nós, não é pelo outro. O outro, ele não te deve nada. Ele não te deve aplauso e ele também não te deve elogio. Você não precisa ser dependente de elogios e aplausos, bem como você também não tem que ficar chateadinha quando você ouvir críticas e haters, porque eu tenho vários e está tudo bem. Você não vai agradar todo mundo. E na maior parte das vezes, essas pessoas que estão se desagradando ou que não gostam de você, na maioria das vezes, elas estão te pedindo de forma inconsciente ajuda. De forma inconsciente, esse hater, ele é um pedido de por favor me socorre, por favor me ajuda. Entende? Então é a gente aprender a ressignificar mesmo, a virar essa chave e começar a entender que cada um vai pensar e vai falar e vai agir de acordo com o nível de consciência dela e está tudo bem. De repente, não é o momento dela acessar isso que eu estou colocando aqui. Mas no futuro, pode ser que ela olhe e ela fale, caramba, isso que a Rani falou no dia 11 do 11 de 2022 faz total sentido para mim e está tudo bem. Por isso, a gente não pode julgar, apontar o dedo, impor nada para ninguém. A gente só tem controle da gente, a gente não tem controle do outro. A gente só tem controle do que a gente vai fazer com a nossa vida. Por isso, a gente tem uma página em branco para fazer com que a nossa vida seja incrível todos os dias. Desenha. Life design, desenha a tua vida. Coloca ali num papel o que você quer para 2023. Financeiro, emocional, emocional, afetivo, social. Coloca, anota. Porque quando a gente anota, a gente está olhando, a gente está cocriando, coloca figura. todos os dias olha para isso. Porque a vida vai te testar. A vida vai querer te mostrar se realmente você quer aquilo que você diz que você quer. E quando a vida faz isso com você, ela também traz junto pessoas nesse esforço colaborativo. Então, a gente precisa moldar a nossa mente. A gente precisa começar a pensar de forma diferente. nunca é sobre o outro, sempre é sobre você. Tá? Fica a dica. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. Ai, Camila Pastório. Gente, essa mulher é maravilhosa. Sigam ela. Arroba Camipastório. Ela fala muito sobre feminilidade também, poder feminino, como que a gente pode ativar essa nossa essência feminina. E ó, top. Pode falar coisas mais profundas. Então, eu tenho que intercalar, porque senão eu não vou conseguir atingir todo mundo. Eu já cheguei a essa conclusão. Então, assim, eu falo e volto. Eu dou doce e tiro doce. Entendeu? Então, é igual na sedução. A gente nunca vai dar o pote de juba. A gente dá uma juba de cada vez. Dou uma jubinha, outra jubinha, porque doce demais enjoa, repele. Então, a gente tem que ir ensinando aos poucos, porque muitas pessoas não tiveram acesso a conteúdos mais profundos. Então, a pessoa fica perdida e o nosso cérebro ele é preguiçoso. O que ele faz? Ele quer fugir de tudo aquilo que ele vai gastar energia. Se você ficar ali numa live de uma pessoa que está falando coisas que não estão dentro do seu nível de consciência, você vai falar, cara, eu nem entendo sobre isso, eu não vou ficar aqui não, eu estou perdendo meu tempo. Entende? Então, eu quero acessar todo mundo que não teve poder aquisitivo para comprar uma mentoria, que não teve acesso a fazer imersões. Então, eu preciso, eu quero não, eu preciso chegar devagarinho. Entendeu? Até realmente começar a elevar o nível da mentalidade para que a gente consiga ir para um nível mais profundo. Faz parte do show. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ai, Marcos Castropil, maravilhoso. também maravilhoso, gente. Parabéns, amo seu trabalho. Eu que amo o seu, você é demais também. Gente, sigam esse homem, Marcos Castropil. Ele fala de sexualidade de uma maneira muito foda. Posso dizer essa palavra aqui, né? Porque é uma maneira muito leve, muito descontraída. E eu acredito que a gente precise ter profissionais dentro da nossa área que trabalhem a sexualidade como algo do dia a dia. dia a dia. A gente faz sexo. Se você não faz, precisa começar a fazer. Se não faz com outro, faça com você mesmo. Então, você precisa fazer amor com você todos os dias. Isso faz parte do amor próprio. Entende? Então, a gente precisa ter pessoas dentro do nosso mercado erótico e sensual que não falem só sobre eroticidade, que não falem só sobre sexualidade, que não falem só sobre sensualidade, mas pessoas que trabalhem isso como algo dinâmico, sabe? Do dia a dia. Então, eu gosto muito do trabalho do Marcos e eu gosto muito de falar com as pessoas que falam comigo porque a gente tem que dar honra a quem merece honra, tá? Por isso, eu estou falando aqui o nome nas lives para vocês seguirem. Obrigada pelo carinho e generosidade à minha pessoa. Admiro muito o seu trabalho de verdade. Parabéns. Parabéns para você também. Já seguiu? Isso aí. Vamos embora, gente. Então, é isso, meus amores. 40 minutinhos de live. Hoje foi rápido para a gente manter em uma rotina. Lembrando que vamos testar esse horário de meio-dia para ver se vai ser um horário que vai ser bacana. Vou deixar essa live salva. Então, quem não assistiu, tem a oportunidade de assistir quantas vezes quiser, de compartilhar com os amigos, enfim, tá? Fica aí o insight de hoje. Aliás, alguns, né? Porque eu dei algumas pílulas aí para vocês, alguns códigos. Pega isso aí e aplica da forma que você achar que vai ser melhor para a sua vida. Afinal de contas, a vida é sua, você que tem que cuidar dela. Então, pega aquilo que você acredite que vai te acrescentar, adapta a sua realidade e começa a cocriar, começa a imaginar, começa a plantar as sementes do que você quer regar, do que você quer colher em 2023. Então, como a semente, a gente precisa adubar, regar, cuidar, para que depois a gente colhe os frutos, certo? Então, a gente começa a plantar em 2022 para que a gente possa ter a semeadura em 2023, tá? Todos os dias eu vou vir aqui, mesmo que sejam em horários aleatórios, mas eu quero me comprometer de vir aqui compartilhar um pouquinho de insights com vocês, tá bom? Beijo grande, fiquem bem e vai cuidar da sua vida, vai malhar, vai beber água, vai dançar, vai ser feliz, vai amar o próximo, vai transbordar com outro algo que você aprendeu aqui na live, tá? Mas, sejam felizes. Bom dia!